Hoje é dia de entregar a carta para o sexto do canal 13 minutos vida nos Estados Unidos. E você já se inscreveu, Patolino? Chama sua mãe e sua irmã, Patolino, para se inscrever no canal 13 minutos vida nos Estados Unidos. Olha lá, viu? Se inscrevam. Duas motos zero grátis.